Não! Não! Não, não! architecto... desculpa. Telegra ou fora dessa hora! Não sei como não fazer. Ela foi adorando todo mundo. Não, foi adorando todo mundo. Foi todo mundo ali. Porto de.. Porto de! Porto de... Porto de! Porto de! Porto de! Porto de agora... É ele. Porque sai todos os prédios aí, treino, hey two, one more take, one shot! types. Três shots! Poxa! Ok, vai comprando isso aí, vai comprando! Cosa!